Amor 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 Não vai saber o que fazer Quando a pele bater O silêncio traz em minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata A ser de ser que é de nós Amor 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 Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia De que nada valeu Para pra ver o quanto a gente Cresceu De tudo que te dei de bom Lembra da gente No seu quarto, no meu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pele bater O silêncio traz em minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata A ser de ser que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pele bater O silêncio traz em minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata A ser de ser que é de nós Amor 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 Não deixe tempo acabar Com nosso amor Eu faço tudo o impossível e você não dá valor Te amo como louco, estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz, pisando sobre mim Desesperadamente, eu choro com você Meu coração carece do seu amor Então vem, maltrata de vez, maltrata de vez Estou com saudade, a minha vontade me faz delirar Te perder, te perder Eu não vou desistir, eu não vou resistir Eu fico sofrendo, estou te querendo Nasci pra você Não deixe sempre acabar com o nosso amor Eu faço tudo o impossível e você não dá valor Te amo como louco, estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz, pisando sobre mim Desesperadamente, eu choro com você Meu coração carece do seu amor Então vem, maltrata de vez, maltrata de vez Estou com saudade, a minha vontade me faz delirar Te perder, te perder Te perder, te perder Eu não vou resistir, eu não vou desistir Eu não vou desistir, eu fico sofrendo Estou te querendo, nasci pra você Cigana Cigana Então vem, maltrata de vez Maltrata de vez, maltrata de vez Estou com saudade, a minha vontade me faz delirar Te perder, te perder Eu não vou resistir, eu não vou desistir Eu fico sofrendo, estou te querendo Nasci pra você Cigana Mais uma Marimar Vivaço! Uma vez pra nós não dá pouco pra gente se ver Tá pouco, me dá prioridade aí Eu sei que tem muitos programas e a gente não tem nada sério Me dá só uma olhinha pra te ver Mariana, que subi minhas carências Cabelos pretos, olhos claros, perfume marcante Mariana, até minha cama já te ama Eu tô apaixonado por um AGT Culpa do coração, ele não pede pra hora Eu tô apaixonado por um AGT AGT, garota poderosa Eu tô apaixonado por um AGT Culpa do coração, ele não pede pra hora Eu tô apaixonado por um AGT AGT, garota poderosa Era a cama que a gente se ama Era a cama que a gente se enrola Ô Mariana, ô Mariana Era a cama que a gente se enrola Ô Mariana, ô Mariana Final de semana tá pouco pra gente se ver Tá pouco, me dá prioridade aí Eu sei que tem muitos programas e a gente não tem nada sério Me dá só um olhinha pra te ver Mariana, que subi minhas carências Cabelos pretos, olhos claros, perfume marcante Mariana, até minha cama já te ama Eu tô apaixonado por um AGT Culpa do coração, ele não pede pra hora Eu tô apaixonado por um AGT AGT, garota poderosa Eu tô apaixonado por um AGT Eu tô apaixonado por um AGT Culpa do coração, ele não pede pra hora Eu tô apaixonado por um AGT AGT, garota poderosa Era a cama que a gente se ama Era a cama que a gente se enrola Ô Mariana, ô Mariana Era a cama que a gente se ama Era a cama que a gente se enrola Ô Mariana, ô Mariana É a cama que a gente se enrola Ô Mariana, ô Mariana Era a cama que a gente se ama Era a cama que a gente se enrola Ô Mariana, ô Mariana Não cimbal que é mais fácil pra galera curtir a rocha, menina Fale o que quiser falar, eu não tô nem a mim A dor de cotovelo é minha, e daí? Oh, paixão desenganada, parece frecha que atravessa Por isso que daqui pra frente a minha vida é essa Cê veja derramando, cigarro queimando, lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, garçom expulsando, e dizendo esqueça ela não vai voltar Cê veja derramando, cigarro queimando, lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, garçom expulsando, e dizendo esqueça ela não vai voltar Eu bebo e choro, choro de saudade dela Eu bebo e choro, louco de amor por ela Fale o que quiser falar, eu não tô nem a mim A dor de cotovelo é minha, e daí? Oh, paixão desenganada, parece frecha que atravessa Por isso que daqui pra frente a minha vida é essa Cê veja derramando, cigarro queimando, lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, garçom expulsando, e dizendo esqueça ela não vai voltar Cê veja derramando, cigarro queimando, lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, garçom expulsando, e dizendo esqueça ela não vai voltar Eu bebo e choro, choro de saudade dela Eu bebo e choro, louco de amor por ela Cê veja derramando, cigarro queimando, lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, garçom expulsando, e dizendo esqueça ela não vai voltar 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 Seu juiz Seu juiz, fiz um perpeta pra ela pouco Por esse amor quase que morro Caí em uma depressão Entreguei de corpo e alma e coração Mas tudo foi só ilusão Mas tudo foi só ilusão Ela falava que me amava Mas a mentira é o falso dela No shopping que foi surreal Quando a criança lá nos viu Chamando ela de mamãe E se jogou nos braços dela E se jogou nos braços dela Aquilo pra mim foi fatal Acabou com a minha vida Agora só peço justiça Seu juiz Prisão perpeta pra ela é pouco Por esse amor quase que morro Caí em uma depressão Seu juiz Se ela falar que eu sou mentiroso A digitar dela Estou no meu corpo Esta mulher roubou meu coração Entreguei de corpo e alma e coração Mas tudo foi só ilusão Mas tudo foi só ilusão Ela falava que me amava Mas a mentira é o falso dela No shopping que foi surreal Quando a criança lá nos viu Chamando ela de mamãe E se jogou nos braços dela Aquilo pra mim foi fatal Acabou com a minha vida Agora só peço justiça Seu juiz Prisão perpeta pra ela é pouco Por esse amor quase que morro Caí em uma depressão Seu juiz Se ela falar que eu sou mentiroso A digitar dela estou no meu corpo Esta mulher roubou meu coração 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 Vão se vai mais certo menino Arrocha papai Quantos você já amou Poucas amei e pensei Quando eu me lembro Quando eu me lembro de alguém Só da você Quantos você já beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá você O pé que você tem Tem Que as outras não tem De onde você vem 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 Sabe um beijo mão seu Um abraço com o meu Olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo Sabe um beijo mão seu Um abraço com o meu Olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo Um abraço com o meu Olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo Sabe um beijo Sabe um beijo Um abraço com o meu Olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Tô procurando um amor Tô sozinho Tô sozinho Troco balada por duas chances de vinho Tô procurando um amor Tô carente Troco cerveja por um beijo quente Já passou da hora Já passou da hora de você voltar Por toda a cidade Vou anunciar Procura alguém Pra me chamar de bebê Pra me acordar com um dia Uma mensagem Uma mensagem e um filme na TV Fazer amor todo dia Procura Procura alguém pra me chamar de bebê Pra me acordar com um bom dia Uma mensagem e um filme na TV Fazer amor todo dia Mais uma Mais uma dinê Três da manhã Eu te liguei Seu telefone ocupado Liguei de novo e ocupado Deve tá bom o papo né É sério É sério Pagando de bobo É sério Que coração teimoso É sério Liguei de novo e deu desligado Secretária eletrônica A dona deste celular Não tem coragem de escutar É uma covarde e acabou comigo Secretária eletrônica Guarda tudo que eu lhe digo Esquece estou arrependido Não era pra eu ter bebido Não era pra eu ter bebido É sério É sério É sério É sério Fiquei terceira Fiquei terceira Não sei poder dormir Só pensando um enquanto E por que? Ficou tudo assim Ficou tudo assim Ficou tudo assim Pergunte você Não quer me responder Pra evitar o abraço E por que? Vira as costas pra mim Vira as costas pra mim Se a rotina da vida Fez o sonho acabar Eu me sinto perdido Sem entender nada Vem me ajudar Vem me ajudar O silêncio É uma faca Cortando o coração E perder seu amor E sofrido na mão Me salve Eu não posso aceitar E perder Sem perder a razão Mas onde foi que eu errei O que foi que eu fiz Eu preciso saber Não deixei Não deixei de te amar Não trair Não fingir Não mentir Pra você E amar é perder Eu não quero te amar E ficar sem você Fiquei terceira Sem poder dormir Só pensando em quanto E por que? Ficou tudo assim Ficou tudo assim Pergunto e você Não quer me responder Pra evitar o abraço E por que? Vira as costas pra mim Vira as costas pra mim Se a rotina da vida Fez o sonho acabar Eu me sinto perdido Sem entender nada Vem me ajudar Vem me ajudar O silêncio é uma faca Cortando o coração E perder seu amor E sofrendo na mão Me salve Eu não posso aceitar Me perder Sem perder a razão Mas onde foi que eu errei O que foi que eu fiz Eu preciso saber Não deixei de te amar Não trair Não fingir Não mentir pra você Amar é perder Eu não quero te amar E ficar sem você Sem você Eu não quero te amar Eu não quero te amar Eu não quero te amar Eu não quero te amar